E é claro que continuamos com a série Forma para Sempre do quadro Você e Seu Corpo. E o tema de hoje é redução de estômago. Acompanhe! A obesidade hoje é reconhecida como uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Hoje é um dos grandes problemas da saúde pública e isso é crescente no Brasil. Vamos conhecer um dos métodos utilizados pelos médicos para favorecer os obesos mórbidos no quadro Você e Seu Corpo de hoje. Doutor, para iniciarmos primeiramente o nosso programa, gostaria de esclarecer atualmente quais são os métodos cirúrgicos e técnicas cirúrgicas utilizadas para favorecer os obesos mórbidos. Existem várias técnicas cirúrgicas para tratamento da obesidade mórbida. Existe a banda gástrica e existe a cirurgia de capela. A cirurgia de capela consiste na remoção de uma porção significativa do estômago e uma porção relativamente pequena de intestino delgado. Destes métodos, qual é o mais utilizado atualmente? O método mais utilizado atualmente no mundo é provavelmente a cirurgia de capela, essa segunda que eu acabei de comentar. Aqui em Ribeirão Preto, tanto no Hospital das Clínicas como em alguns serviços existentes na cidade, se faz a cirurgia de capela. Em qual grau de obesidade é indicado que se realiza a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica é indicada em pacientes com a chamada obesidade mórbida, que é aquela que o indivíduo tem o dobro do peso máximo para a altura que ele apresenta. Ou, em algumas situações, em obesos mais moderados, mas que apresentam complicações clínicas e difícil controle, como por exemplo diabetes, como falta de ar, como alterações ortopédicas importantes. A cirurgia para redução de estômago é uma opção de tratamento para os obesos mórbidos, que não corresponderam aos tratamentos convencionais. Existe algum preparo necessário para que a pessoa realize a cirurgia? E também vamos esclarecer quais são os riscos para as pessoas que submetem a esse tipo de procedimento. É evidente que para uma pessoa se submeter a uma cirurgia desse tipo, ela precisa demonstrar, primeiro, que todos os tratamentos clínicos falharam. Nós precisamos saber que ela não tenha doenças psiquiátricas associadas, que não tenha doenças clínicas responsáveis pela obesidade, e é fundamental que ela seja esclarecida cuidadosamente, que ela assine um documento, conhecendo as complicações que podem aparecer. Entre as complicações das cirurgias bariátricas, existem as complicações da fase aguda, logo imediatamente da cirurgia, que são as rupturas da sutura que o cirurgião fez, complicações de torção de alças intestinais, complicações na cicatrização da cirurgia, e mais tardiamente podem aparecer, associado aos vômitos, problemas de deficiências nutricionais. E tardiamente, o paciente corre muito risco de apresentar deficiências nutricionais, se ele não fizer um acompanhamento clínico e um acompanhamento psicológico adequado. Bom, após toda essa orientação, do preparo e dos riscos, na qual a pessoa tem que submeter para realizar a cirurgia, quais são os benefícios que ela adquire após a realização da cirurgia? É claro, além da evidente perda de peso. Entre os benefícios que a cirurgia bariátrica pode trazer, os mais importantes são a normalização, por exemplo, da glicemia. Na maioria dos pacientes, o açúcar no sangue cai bastante. A pressão arterial ou se normaliza, ou o paciente controla, com uma quantidade e uma dosagem menor de medicamentos. As alterações de lípides sanguíneos, de gordura no sangue, são bastante controladas. Então, as dores articulares também melhoram bastante, a capacidade de exercício dele melhora bastante. O grande problema é se o paciente não fizer um acompanhamento clínico adequado e as complicações que podem aparecer, como, por exemplo, anemia, por deficiência de ferro, pode aparecer também deficiências de vitaminas importantes. Mas o benefício, quando o paciente entende que o tratamento da obesidade começa, a hora que ele termina a cirurgia, são muito grandes. Bom, hoje você se informou a respeito do método de redução de estômagos, viu? Os seus benefícios e os seus riscos. Na semana que vem, você vai saber qual a fórmula milagrosa para você emagrecer e nunca mais engordar. Até a semana que vem.